Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do nono ano. Nossa aula de hoje é sobre os conflitos no século XX na Ásia. A gente vai ver a Revolução Socialista que aconteceu na China, o que foi a Grande Marcha, a Implantação do Socialismo, a Revolução Cultural na China, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Então, a Revolução Socialista na China. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, certo? O contexto histórico em que se encontrava para que desse início a essa Revolução Socialista. No início de tudo aqui, quando a gente fala em meados de 1905, a China era completamente dominada pelas potências europeias, certo? Ela era considerada, em pleno século XX, como uma colônia. Então, as potências europeias usufruíam e interviam, não só na política, como na economia, como na própria cultura chinesa. E os moradores, a população chinesa já não estava mais aceitando isso também quanto há séculos atrás. Então, já havia rumores de uma revolução na China, mas até então, antes de Sun Yat-sen fundar esse Partido do Povo, não havia esperança para a independência, né? Para uma revolução da China, para quebrar os laços com a Europa. Mas ocorreu um pequeno ponto que foi o que a gente pode chamar de ápice para essa revolução. Alguns países, principalmente o Reino Unido, começou a comercializar ilegalmente para a China uma droga chamada ópio, que mais tarde vai ter origem a uma guerra chamada Guerra do Ópio, porque os chineses queriam impedir a entrada dessas drogas na China, porque estava degradando a população. E nessa guerra a China sai derrotada. Então, é depois dessa guerra que as pessoas estão com os hormônios à flor da pele, querendo a independência, querendo uma revolução e uma separação das potências europeias, que vai surgir Sun Yat-sen, e ele vai fundar o Partido do Povo. Nesse partido, ele vai defender um caráter nacionalista, construir a própria cultura, a própria economia, mas o sistema que ele adotaria para a economia seria o socialismo, certo? E a população era a favor disso. Então, ele objetivava instalar uma república com voto universal, modernizar a China, mas essa modernização dele aqui não é trazer indústrias, né? Porque isso, as indústrias, está associada mais ao capitalismo. Quando ele fala em modernizar a China, ele está querendo dizer que ele vai distribuir melhor as terras. Então, ainda tem aquele pensamento agrário, aquele pensamento socialista, de que todos devem ter igualdade e liberdade. Você não tem direito de ter mais que o outro. Então, modernizar a China, que é o ponto de vista de Sun Yat-sen, era dividir as terras igualmente e investir na agricultura, né? Para exportação e para subsídio também. Só que em 1921, foi fundado o Partido Comunista Chinês, certo? Esse Partido Comunista Chinês, ele é liderado por Motsetang. E Motsetang, ele concordava com algumas ideias de Sun Yat-sen. Então, eles se uniram e transformaram o que antes era um partido do povo, agora num Partido Comunista Chinês, onde se defendia ali as regras do socialismo. Só que em 1925, Chiang Kai-sheg, em pouco, rompeu a aliança com os comunistas. Esse aqui, Chiang, ele assumiu o poder, né? Assumiu o governo do Partido do Povo, logo depois da morte de Sun Yat-sen. E ele mudou algumas coisas. Por exemplo, ele não aceitava as relações com os comunistas, certo? Ele queria trazer o capitalismo para a China. Enquanto que o Partido do Povo, ele foi fundado com ideias socialistas. Só que quando o líder morreu e ele assumiu, ele quis romper completamente com os comunistas. E foi nesse ato de romper que agora a China possuía dois partidos. Você tinha o Partido do Povo, que era a favor de ter relações comerciais com os países europeus e de trazer o capitalismo. E tinha o Partido dos Comunistas, que era liderado por Motsetang. Aí, por conta dessa divisão, dessa diferença de pensamentos, em 1927 a gente vai ter uma guerra civil. Então, nessa guerra civil, a gente vai ter a República Burguesa, liderada por Chiang, versus os comunistas, lideradas por Motsetang. Nessa guerra civil, vai haver o fortalecimento da ala radical comunista. Então, quem ganha essa guerra civil é Motsetang. E instaura na China o Partido Comunista Chinês. Mas aí, em 1934, se inicia a grande marcha liderada por Motsetang ao norte da China. O que era essa grande marcha? Ele queria levar o socialismo, o comunismo, para todas as partes da China. Então, ele queria unificar a China como uma nação comunista. E cortar todos os tipos de relação com o capitalismo, com as potências, com as nações europeias. Então, ele vai iniciar essa grande marcha e ele vai percorrer, junto com os soldados, 10 mil quilômetros em direção ao norte. Quando chega ao norte, ele chega apenas com 20 mil homens. Então, durante essa caminhada da grande marcha, ficou marcado também pela quantidade de perdas, né? Ele perdeu muitos soldados nesse período dessa marcha. E quando eles chegaram ao norte do país, eles conseguiram implantar um governo comunista. Ao chegar no norte do país e implantar esse governo comunista, eles sofrem, certo? Nesse momento, um ataque dos japoneses. Porque os japoneses queriam o direito de comandar, de governar a região norte da China. E os japoneses, eles estavam unidos à União Soviética, certo? Eles eram a favor do socialismo, mas da forma deles, certo? Eles não concordavam com algumas ideias do comunismo, dos comunistas aqui, do Partido Comunista da China. Então, por conta disso, eles entram em guerra. E os japoneses, eles tinham um poderoso e disciplinado exército. Então, era fato de que o exército chinês iria perder. Mas, por uma sorte, né, podemos dizer assim, os japoneses, eles perdem. Porque no mesmo momento em que eles estão tentando tomar a região norte da China, era onde estava eclodindo a Segunda Guerra no mundo. Segunda Guerra Mundial. E o Japão estava na Segunda Guerra Mundial. E o Japão perde. Então, nesse momento em que o Japão perde, os japoneses, eles ficam com a economia muito enfraquecida. Com endividamento, certo? Eles acabam passando por diversas dificuldades. Então, eles abrem mão ali do território norte, justamente porque eles tinham perdido na Segunda Guerra. E aí, os comunistas conseguem tomar posse da região norte da China e implantar o comunismo em tudo ali. Só que, em 1945 até 1949, vai ter a segunda parte da Guerra Civil. Aquela guerra inicial que tinha acabado porque o Japão estava tentando tomar o norte da China. Que Guerra Inicial? Lembra que tinha uma república burguesa comandada por Chiang? E essa república, ela brigava contra os comunistas, que era liderado por Moti Setang? Então, teve um determinado momento, quando começaram a ser atacados pelos japoneses, em que eles se uniram para vencer o Japão. Quando o Japão foi embora, né? Tirou os seus exércitos do norte da China. Agora, eles poderiam voltar à Velha Guerra, Guerra Civil. Então, essa segunda parte da guerra aqui, volta novamente àquela guerra da República Burguesa contra os comunistas. Mas, dessa vez, os comunistas ganham a Guerra Civil e a China entre em uma reconstrução. Essa reconstrução está diretamente associada à implantação do socialismo. Agora que eles têm o comando geral da China, de norte a sul, vamos implantar o socialismo como a nossa forma de governo. Então, em 1950, Moti Setang assinou uma lei de divisão de grandes propriedades entre os camponeses. Então, até esse período, existiam famílias que possuíam uma grande quantidade de terra e outras que possuíam menos. E agora, com o governo socialista, era lei que a divisão de terras entre a população fosse igualitária. Escarsas instalações industriais foram desapropriadas e passaram a ser do governo. Então, mais uma vez mostrando que um dos caráteres do socialismo na China era a falta de interesse na industrialização. Eles não tinham interesse. Havia poucas instalações industriais na China, ou seja, escarsas, muito poucas, e essas ele ainda fez questão de desapropriar e as terras passarem a ser do governo, para plantio, para agricultura. Houve uma nacionalização dos bancos, das estradas de ferro e das empresas de eletricidade. Nesse período de crescimento da China, ela recebeu um grande apoio, uma colaboração da União Soviética. Porque a União Soviética já era socialista. Então, ela queria que a China também se transformasse numa nação socialista. Porque o interesse da União Soviética era que todo mundo, a economia mundial, assumisse o socialismo. Então, por conta disso, a União Soviética colaborou com toda essa reconstrução de uma China comunista, socialista. Em 1958, houve um plano que ficou muito importante na história de toda a implantação do socialismo na China, que foi o grande salto para a frente. Esse grande salto para a frente foi uma determinada quantidade de medidas tomadas no governo que tinham como objetivo distribuir as terras igual, influenciar na agricultura, certo? Mas, assim, não havia um olhar para a industrialização, não havia um olhar para abrir a comercialização para nações capitalistas. Então, por conta disso, o projeto fracassou. Porque a China não foi tão autossuficiente ao ponto de conseguir controlar toda a sua economia e se excluir das outras nações. A revolução cultural na China, então, ela inicia-se em 1966 e essa revolução, ela é uma consequência do fracasso do grande salto para a frente. Como toda aquela ideia de desenvolver a China com ela sozinha, certo? Apenas recebendo uma colaboração da União Soviética, mas ela desenvolveu a sua economia sem precisar de outras nações, não deu certo. Agora, a revolução cultural da China, ela é em prol de estabelecer relações com outras nações, mas não relações amigáveis. Agora, a gente está falando de uma jovem guarda vermelha. Nessa revolução cultural da China, o governo, ele tinha, ele era autoritário. Podemos até dizer que nesse período a China funcionou como uma ditadura. Por que que recebeu o nome de revolução cultural? Porque queria mudar e ensinar, doutrinar as pessoas como deveria pensar, como deveria agir, qual era a economia correta, certo? Defender as ideias do socialismo até o fim. E quem fosse contra seria perseguido. Então, essa revolução cultural é uma forte... É o governo ali tentando, de todas as formas, fazer o povo aceitar o socialismo. Então, durante a revolução cultural, foi editado até o famoso livro vermelho, que está associado com todas essas mudanças que ocorreram nessa revolução, sobre como o governo queria que as pessoas apoiassem o socialismo. Em 1970, a China reatou relações diplomáticas com os Estados Unidos. Até então, o governo aqui, no início da revolução cultural, era contra a relação com outras nações, principalmente nações capitalistas. Só que quem estava no governo naquele período, morre e no seu lugar entra o descendente. E o seu descendente já era a favor de manter relações com outras nações. Então, em 1970, quando ele assume o poder, a China reata as relações diplomáticas com os Estados Unidos, que já era uma superpotência capitalista. A China volta a participar da ONU. E Mao Zedong morre em 1976, certo? Lembrando que toda essa revolução cultural na China, todo esse período autoritário, ditatorial, defendendo o socialismo, foi proposto por Mao Zedong. Ele estava no governo, ele era a favor da revolução cultural. Mas ele morre. E quando ele morre, o seu sucessor, como eu falei, Deng Xiaoping, assume o poder. E ele dá fim a esse negócio de revolução cultural, certo? Ele não concordava com a... Querer obrigar as pessoas a pensar que o socialismo era a única forma de crescer. Então, por conta disso, entra a Primavera de Pequim, que é um início de negociação, uma abertura da China, depois de muitos anos, para comercializar com nações capitalistas. A Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, ela se encaixa, quando a gente está estudando sobre a questão da China, porque ela vai... Ela é um território, que a gente encontra ali na região da China, e ela vai ser disputada friamente por duas nações. E é interessante a gente estudar a Guerra da Coreia, porque ela se iniciou há muitos anos, mas até hoje ela não foi finalizada. Então, vamos entender o que aconteceu. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, as Coreias, elas foram divididas, certo? Por que elas foram divididas? Vamos entender o seguinte, quando os Estados Unidos e a União Soviética participavam da Segunda Guerra Mundial, eles tinham um interesse muito grande em derrubar o Japão. Então, numa conferência na ONU, foi decidido o seguinte, olha, a União Soviética vai declarar a Guerra ao Japão, e em troca, ela pode ter um pedaço, uma influência, um território de influência ali na Coreia do Norte, certo? A gente deixa aquela parte ali para você, se você conseguir retirar o Japão da guerra. E assim foi feito, a União Soviética entrou na guerra, declarou a Guerra ao Japão, conseguiu derrubar o Japão e recebeu ali o que foi prometido. Então, a Coreia do Norte, ela era dominada pela União Soviética. Só que foi passando um tempo, e os Estados Unidos começaram a ficar com medo de que a União Soviética tomasse toda a Coreia, porque até então a Coreia do Sul não tinha nenhuma influência de outra nação. Então, os Estados Unidos ficam com medo de que a União Soviética tomasse a região de toda a Coreia, depois tomasse toda a região da China, e conseguisse implantar o socialismo no mundo todo. Porque os Estados Unidos eram capitalistas, então ele temia isso. Por conta disso, a Coreia do Sul, ela passa agora a ser influenciada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles tomam toda a parte da Coreia do Sul. E durante anos, esses dois povos, eles são separados. Então, a Coreia do Norte vivia num socialismo, possuía um poderoso exército, mas era aquela agricultura, aquela economia primária. Enquanto que a Coreia do Sul, ela não possuía tantos exércitos, mas ela já tinha muitas indústrias, tinha uma boa economia e era capitalista. Não tinha mais como unir as duas Coreias. Então, anos depois, a União Soviética, ela sai da Coreia do Norte, vai embora, e os Estados Unidos saem da Coreia do Sul. Mas, as duas Coreias não se unem mais, porque foram muitos anos, e a diferença cultural entre elas era muito grande. Principalmente porque uma era socialista, e a outra era capitalista. Então, foi um conflito entre as Coreias do Norte e do Sul, mas também foi a primeira batalha militar a opor capitalistas e socialistas, deixando o mundo quase à beira de uma guerra nuclear. A semente de tudo isso foi plantada em 1945, com o fim da Segunda Guerra. Então, acabou a Segunda Guerra, mas um tempinho depois começou a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A luta incessante entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, as duas potências, podemos dizer assim, elas não se suportavam. E a Coreia do Norte e a Coreia do Sul passaram a ser um ponto interessante de rincha entre elas. Então, por conta disso, a região ali da Coreia, ela sofreu bombardeios, certo? Ela vai sofrer ataques nucleares constantemente, por conta disso que ela fica, pode-se dizer que ficou quase à beira de uma guerra nuclear. Por quê? Os Estados Unidos, eles tentavam tomar a Coreia do Norte, a Coreia do Norte, a União Soviética tentava tomar a Coreia do Sul, e era essa briga constante, certo? Então, em 1948, a Coreia se fragmentou em duas partes, como eu falei, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Em 1950, houve a invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul, e a rápida reação dos Estados Unidos. O que foi isso aqui? Em 1950, os Estados Unidos, ele saiu da Coreia do Sul e deixou a Coreia do Sul sozinha, desprotegida. A União Soviética pensou, então, que os Estados Unidos não estavam ligando mais para a Coreia do Sul e pensou, vamos invadir, vamos tomar toda a Coreia e pertencer à União Soviética. Então, foi isso que aconteceu. Ele uniu os exércitos da Coreia e trouxe o exército da União Soviética e fez uma invasão à Coreia do Sul para tomar tudo. Ele conseguiu tomar todo o território da Coreia do Sul. Mas os Estados Unidos não aceitou isso. E teve como reação uma reunião com a ONU em que pediu que a ONU ajudasse, mandando exércitos de todas as nações do mundo, aliados ao exército dos Estados Unidos, para expulsar o exército da União Soviética da Coreia do Sul. Então, essa guerra, até hoje, ela não teve um fim declarado, mas um cesta-fogo, certo? Ainda existe essa disputa sobre a União Soviética e os Estados Unidos, quem comanda a Coreia, certo? E não conseguiram chegar a um acordo ainda. Mas acabou-se aquele período das bombas, dos bombeamentos, das batalhas, né? Tudo isso acabou. Acabou o cesta-fogo. A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito no extremo oriente da Ásia, na região denominada Indochina, logo após a Segunda Guerra Mundial. É considerado o mais duradouro e um dos maiores conflitos da história do século XX. O Vietnã é um país que se localiza na região da Indochina, no extremo leste do continente asiático. Então, houve uma conferência de Genebra. Nessa conferência de Genebra, decidiu-se o seguinte. A região do Vietnã se localizava ali na Indochina e essa região da Indochina pertencia aos franceses, certo? A população vietnamita não concordava com a autoridade dos franceses sobre a região, mas não tinha muito o que fazer, certo? Só que os franceses entraram na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o território francês, a nação francesa, ela foi tomada pela Alemanha. Então, ela perdeu completamente o seu domínio sobre o Vietnã. Nessa de perder o seu domínio, já havia um grupo de resistência no Vietnã do Norte, ali na região do Norte, que já estava pensando em ideias revolucionárias para ter a sua independência. Esse grupo entrou em guerra com o Japão, quando o Japão tentou invadir a região do Vietnã. Mais tarde, quando a França conseguiu se reerguer, ela tentou tomar o Vietnã de novo, entrou em guerra com esse grupo e, novamente, a França perdeu. Então, esse grupo queria a independência. Por conta disso, as nações, as principais nações envolvidas, se uniram na Conferência de Genebra e decidiram o seguinte, vamos dar a independência ao Vietnã, certo? Mas existe uma condição para essa independência, essa independência. O Vietnã vai ser dividido em duas partes, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, até que haja uma votação, uma eleição e ela possa ser unificada. Então, esse período em que ficou dividido, o Vietnã, foi de 1955 para 1975. E, nesse período, houve uma distância muito grande entre os pensamentos do Vietnã do Norte e o modo de vida do Vietnã do Sul. Por conta disso, aconteceu ali uma separação e, mais tarde, vai haver uma guerra civil devido a essa separação. E mais de 500 mil americanos são enviados para a guerra. Então, novamente, a gente tem outra região dividida entre Estados Unidos e União Soviética. Então, no Vietnã do Norte, a gente tinha o Japão e a União Soviética e, no Sul, a gente tinha os Estados Unidos novamente intrometidos em outra guerra. Então, os do Sul, o Vietnã do Sul, era capitalista, que estava junto com os Estados Unidos, e os do Norte eram socialistas, que estavam junto com a União Soviética. Então, em 1973, houve a retirada de tropas dos Estados Unidos do Vietnã. Então, por que aconteceu isso? O Vietnã, o exército do Vietnã do Norte, juntamente com o exército da União Soviética, eram muito mais preparados. Não estou falando de armamento, mas de conhecer o território, certo? Então, eles eram muito melhor articulados ali no campo de batalha. Enquanto que o exército dos Estados Unidos, as tropas enviadas pelos Estados Unidos, eram, na faixa etária, eram jovens de 19 a 23 anos, que eram mandados pelos Estados Unidos para lutar numa região que jamais tinham pisado. Então, eles não conheciam. Por conta disso, as tropas do Vietnã do Norte se aproveitaram para acabar com a tropa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele sai perdendo nessa guerra e ele perde o apoio também da nação. A população americana não concordava com isso porque muitos dos seus familiares, seus amigos, pessoas próximas que iam para a guerra não voltavam. justamente porque as tropas dos Estados Unidos estavam sendo massacradas pelas tropas da União Soviética. Então, quando os Estados Unidos ele retira as suas tropas porque perde o apoio, ele sabe que não vai ganhar, em 1973, o Vietnã, ele se une e vira um país socialista. Então, o Vietnã do Norte consegue dominar todo o Vietnã do Sul e a União Soviética ajuda ali a se sustentar e a virar uma nação socialista. Vamos responder a essas duas perguntinhas. Por que ocorreram manifestações populares na primavera de Pequim em abril de 1989? Porque os estudantes e os trabalhadores queriam que a liberação da economia fosse seguida por reformas políticas. Como surgiu a República Socialista do Vietnã? Em 1973, os dois Vietnãs uniram-se formando a República Socialista do Vietnã. Então é isso, gente. Hoje a gente viu os principais conflitos que ocorreram na Ásia no século XX. Falamos sobre a Revolução Socialista na China, sobre a Grande Marcha, que foi tentar desenvolver a China, mas fracassou, a implantação do socialismo, a Revolução Cultural na China, que foi um período autoritário, ditatorial, a Guerra da Coreia e do Vietnã, que foi no território chinês também. Então é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi retirada do Caderno do Futuro. Espero que tenha entendido. sucesso nos estudos e até a próxima.